Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos começar nosso papo, então, com a professora Rosa Martins. Tudo bem, professora? Tudo bem. Explica pra gente qual a importância e como que vai acontecer a atividade interdisciplinar do curso de Pedagogia, primeiro período. Legal! É o seguinte, Pedagogia nos impulsiona a buscar horizontes diferentes. Então, a nossa proposta aqui, como professores do curso de Pedagogia, é realizar uma atividade importante que vale a metade da nota de vocês. Como vai funcionar essa atividade? Vocês realizarão uma entrevista com o professor ou professora da educação básica, seguindo os passos da metodologia da história oral, que vocês vão trabalhar comigo na disciplina de práticas colaborativas. Então, conforme essa metodologia, vocês vão realizar a entrevista, vão fazer todas as etapas para ter o texto final da entrevista e contemplar, nessa entrevista, questões norteadoras de todas as disciplinas. Então, vamos contemplar todos esses conhecimentos que são necessários em cada uma das disciplinas. Por isso, esse trabalho é interdisciplinar. Vocês vão postar somente na disciplina de práticas colaborativas. Vocês não devem postar em outra disciplina. Por quê? Essa disciplina é a disciplina que coordena a atividade interdisciplinar. Então, por isso, tem que postar somente nessa nossa disciplina. E todos os professores de vocês têm acesso ao AVA dessa disciplina, então não precisam se preocupar. Como que nós vamos fazer a avaliação? Teremos três critérios avaliativos para esta atividade interdisciplinar. Dois critérios dessa atividade são comuns a todas as disciplinas. Nós vamos analisar o trabalho e vamos dar uma mesma nota. Quais são esses dois critérios que são iguais para todas as disciplinas? É com relação à língua portuguesa, a utilização da língua portuguesa culta no trabalho de vocês. E o outro critério é com relação à formatação, se vocês vão realizar o trabalho de acordo com o modelo que nós vamos oferecer para vocês. Então, esses dois critérios são critérios que vocês vão receber a mesma pontuação em todas as disciplinas. Mas tem um critério que vocês vão receber uma pontuação específica conforme o professor avaliar. Qual é esse critério? É o critério se você respondeu as perguntas que esse professor solicitou. Cada disciplina, o professor elaborou de uma a duas perguntas para que vocês respondam. Então, é nesse critério, que é o critério que vale maior a pontuação, que vocês precisam estar atentos com relação às perguntas dos professores de vocês. Então, já explicando com relação à questão avaliativa, no final desta atividade, vocês terão a mesma nota em todas as disciplinas. considerando que essa composição da nota, um critério, tem uma nota específica de cada professor. Mas somando, vocês vão ter a mesma nota. Entenderam? Então, assim, cada professor requer perguntas específicas. Então, você, de repente, pode atender a disciplina da professora Anabella, mas pode não atender a disciplina da professora Ariadne. Então, a professora Ariadne vai dar uma nota menor para vocês do que a professora Anabella. Então, este é um exemplo que vocês podem obter com relação à avaliação. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, procure os professores, procure a coordenação que nós estamos à disposição. E agora, só para finalizar, eu quero dizer com relação à disciplina de práticas, porque, como eu disse, cada professor tem as suas perguntas específicas. Então, a disciplina de práticas também tem. Na disciplina de práticas, temos duas perguntas que vocês têm que responder aí na entrevista. buscar, do professor que você entrevistar, procurar que ele responda essas perguntas. São duas. Primeiro, você teve ou tem um professor que te inspirou nessa profissão? Que te inspirou a ser professor? Por quê? Essa é uma primeira pergunta que vocês precisam responder dentro da disciplina de práticas, aí no ato da entrevista. E a segunda pergunta é, quais são as suas satisfações e insatisfações com essa profissão? Lembrando que essas perguntas você deve fazer ao professor que você entrevistar, ok? Não é uma pergunta para você responder, é uma pergunta para a sua entrevista. Então, essas são as perguntas da disciplina de práticas. E finalizando, finalmente, nós teremos, após as entrevistas, um momento no final do semestre, no mês de junho, para a socialização desses trabalhos. E aí vocês vão socializar esses trabalhos com os entrevistados. Então, nós vamos convidar os professores que vocês entrevistaram e nós vamos compartilhar essas entrevistas. E essas entrevistas não serão lidas, elas serão transformadas em gêneros diferentes, em linguagens diferentes. E são quatro linguagens que a professora Andréia vai trabalhar na sua disciplina e vocês vão poder transformar essas entrevistas nessas linguagens. Que é a autobiografia, canção, vocês vão poder fazer uma canção a partir da entrevista, um poema ou uma crônica. Então, essas quatro linguagens vão ser trabalhadas na disciplina da professora Andréia. E vocês vão, a partir da entrevista, vocês vão poder transformar essa entrevista em uma dessas linguagens e apresentar no dia da culminância do nosso trabalho. Então, sejam bem-vindos, experimentem conosco esse momento de construção interdisciplinar e de comunhão entre saberes e experiências. Muito bom, obrigado, professora. Agora, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e eu vou ficando por aqui, tá bom? Até a próxima, tchau!